Eu sou uma espécie de vilão na história, na verdade, né? Porque o Maicon, meu personagem, é o diretor, o presidente da Shell da época e ele sabe de todo o problema que está acontecendo e tenta encobrir. Ele vai até onde pode na tentativa de encobrir e ele sabe que está havendo uma contaminação perigosa e fatal na região. Ação! Que garantias a Shell dá aos trabalhadores, à população e às autoridades que vai fazer o projeto? Estamos aqui hoje não fazendo uma promessa, mas assumindo um compromisso com o Ministério Público. Vamos entregar todo o projeto para o MP. Um ritmo pesado de gravação, mas é muito gratificante. Primeiro que a história me emociona, por ser uma história real, por ter tido seus toques tão trágicos que não poderiam, não deveriam ter acontecido, mais uma vez, por erro humano, falhas e ambição desmedida. E trabalhar com o Nick está sendo um prazer, a equipe é maravilhosa, entendeu? Não cansa, mas é gratificante. Muito bom, muito bom.